O PODER DO ESPÍRITO SANTO Olá, queridos amigos! Nos primeiros capítulos do livro de Atos, é possível ver a maior estratégia evangelística da história, o poder do Espírito Santo em ação. O capítulo 4 se desenvolve no contexto de um tribunal. Pedro e João foram confrontados pelos líderes religiosos. Acontece que o milagre relatado no capítulo 3 e a mensagem que pregavam causaram muita preocupação entre os representantes judeus. E diante desse cenário, os discípulos de Jesus mostraram convicção e autoridade em relação à mensagem que defendiam, buscando a coragem que vem somente do alto. A mensagem do Evangelho se espalhou. O poder do Espírito Santo se fez evidente nas muitas vidas convertidas. 5 mil homens foram somados à família de Deus, diz o verso 4. Pedro e João são levados à prisão e no dia seguinte são interrogados por Anás e Caifás, dois mestres habilidosos da lei. Com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? As autoridades perguntaram. Movido pelo Espírito Santo, Pedro informou que a cura fora feita no nome de Jesus. O mesmo Jesus que foi crucificado e que ressuscitou, a pedra angular que foi rejeitada, o autor e consumador da nossa fé, o único nome sob o céu pelo qual somos salvos e que não há outro. Apesar da simplicidade de Pedro e João, era possível ver neles algo diferente, uma convicção impressionante. Era inegável que aqueles sinais haviam ocorrido. Algo tinha que ser feito. As vozes desses homens tinham que ser silenciadas. Sem muitas alternativas, deram a ordem. Não falem mais no nome de Jesus. O pedido foi negado. Entre a obediência ao homem e a obediência a Deus, não há negociação. Muitas ameaças foram feitas, porém, sem sucesso. Os líderes libertaram os servos de Deus. Diante daquela angústia, Pedro e João comunicaram aos seus irmãos as ameaças e sua primeira atitude foi buscar uma solução na oração, não por meios humanos comuns. Essa busca caracterizou a igreja triunfante, uma igreja que buscou de joelhos a solução para todos os seus problemas. O relato nos diz que os presentes recordaram a profecia da vinda do ungido no Salmo 2, 1 e 2, que havia sido cumprida. Reafirmaram sua convicção de que Deus não perde o controle da história. Ele não falha em suas promessas e de que o que Ele faz e permite está de acordo com a sua perfeita vontade. Nesse momento, o Espírito Santo inspirou coragem naqueles cristãos sinceros. Os cristãos foram levados a desenvolver uma unidade não apenas de coração, mas de mente. Eram homens e mulheres com um propósito unido, tornar conhecido o nome de Jesus. Este relato nos leva a um paralelismo com a realidade do tempo do fim. O mesmo Espírito Santo que derramou a chuva temporã nesse contexto, também derramará a chuva seródia. A perseguição dos primeiros crentes se refletirá no final dos tempos. A mesma batalha para defender aquilo que cremos voltará a acontecer. E a dependência exclusiva do cuidado divino será experimentada novamente diante dos tempos de angústia. A mensagem de Atos é uma mensagem presente. Não um simples relato das glórias passadas do cristianismo triunfante, mas um lembrete de que o mesmo Deus que agiu no passado age no presente e continuará agindo no futuro. A coragem é fruto dessa convicção de que este Deus nunca abandona seu povo, nunca falha e sempre cumpre suas promessas. Por isso, é importante buscar hoje essa valentia para dar testemunho daquilo que cremos através do batismo do Espírito Santo. Pedro e João não retrocederam. Por isso Deus chama você hoje a não retroceder diante dos desafios. do acusador. Tenha um lindo dia com as bênçãos do Pai Celestial.